Um dos maiores laterais da história do futebol, famoso pelos contra-ataques velozes e fortíssimos chutes de perna esquerda, pesadelo dos goleiros nas cobranças de falta, ídolo do Palmeiras e do Real Madrid, campeão do mundo com a seleção brasileira e um lateral completo, acima da média. Roberto Carlos sem dúvidas, cravou seu nome no livro de lendas desse esporte. Seu talento era incrível, desde passes magistrais até finalizações que deixavam o torcedor de boca aberta. Ele balançou a rede muitas vezes para um defensor, algo realmente raro, e muitos desses gols foram icônicos que vale a pena rever. Por isso hoje, você vai confiar os 10 gols mais bonitos de Roberto Carlos. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Mallorca Verão lateral com mais de 100 gols na carreira é algo raro no futebol, mas esse cara aí é considerado por muitos como um dos melhores laterais da história. A poderosa canhota balançou a rede muitas vezes. Para a alegria dos fãs, boa parte desses gols foram bonitos e antológicos. A torcida do Real Madrid que o diga. No jogo contra o Mallorca, em 2005, Roberto fez um baita golaço após o cruzamento do David Beckham. Ronaldo, o golpeo de David Beckham, a la frontal, o golpeo de Roberto Carlos, que golaço do Real Madrid, golaço do Real Madrid, que golaço, soberbio. David Beckham se la puso a Roberto Carlos, lo que ha enganchado Roberto Carlos, sensacional el zurdazo. Jamaica Roberto Carlos não foi ídolo só pelos times que passou. Pela seleção brasileira, ele fez ainda mais história. O cara é um lateral completo e não tremia na base em nenhum setor do campo. Ele ia pro ataque e, se a oportunidade pintasse, ele mandava pro gol. Triga só na curva da bola, nesse amistoso contra Jamaica. Atletico Bilbao. Roberto tinha um dos chutes mais potentes de todos. Eram poucos os caras que tinham coragem de ficar na barreira. Bota coragem nisso. Às vezes, até sai a fumaça do lateral antes do chute. Se liga só. Se está mais separado da parte da parte da parte, seja do outro. Aí vai o brasileiro, Roberto Carlos, o golpe de Roberto Carlos, o balão dentro da parte da parte. Ha marcado o Real Madrid. Roberto Carlos, minuto 46 e meio. De la primeira parte coloca o 2-1. A jogada a Ronaldo fabricou com a colaboração de Gurpegui, que foi e caiu no engaño. Depois de ter conquistado tudo pela Europa e ter se tornado ídolo, Roberto decidiu voltar para o futebol brasileiro. Cristina Camila do Corinthians, time rival do Palmeiras, onde ele é ídolo e já teve passagem conquistando dois títulos. Mas Roberto Carlos conquistou a fiel e também fez gol bonito por lá. Olímpico, contra a portuguesa no Paulistão de 2011. O chute de três dedos do lateral era realmente diferenciado e uma grande artimanha para enganar o gol. São os goleiros com curvas insanas. O goleiro do Celta foi para um lado, mas foi enganado pela curva da bola. Quando se dou conta já era tarde. Argentina Nas eliminatórias da Copa de 2006 contra a Argentina, Roberto Carlos soltou uma verdadeira bazucada para o gol dos hermanos. Por pouco, não fura a rede. Real Betts. A gente já sabe que tinha que ter coragem para ficar na barreira quando Roberto se preparava para a cobrança. Mas ficar na barreira durante o tiro livre indireto, dentro da área, é coisa para maluco. Ainda mais sabendo que ele vai descer a bomba. Se liga só. Eu não quero que o Roberto Carlos lhe dê tempo de chegar desde lá atrás. Pois sim, vai ser Roberto Carlos. Gol do Real Madrid. Gol de Roberto Carlos. E a pegada um pepinazo descomunal para colar na esquadra. O Madrid... Barcelona O neoclássico contra o Barcelona no ano 2000, surgiu uma falta bem distante do gol. E o Roberto Carlos falou que mandaria direto. Naquela época, ele não tinha essa moral que tem hoje. E quase ninguém botou fé que ia ser gol. Mas o resto é a história. Tenerife Ele também foi responsável por desafiar as leis da física algumas vezes. E um dos gols mais chocantes da história do futebol foi contra o Tenerife. Há quem diga que ele tentou cruzar. Mas a gente sabe que a batida de 3 vezes dele é diferenciada. Se liga só. França O gol mais bonito, mais potente, mais raro, mais mentiroso e mais incrível da carreira de Roberto Carlos na opinião de muitos. Esse também desafiou as leis da física. Na partida contra a França, todos sabiam do perigo iminente naquela falta. Só não sabiam que a conclusão seria simplesmente um absurdo. Roberto Carlos vai bater de longe. Vamos chegando aos 21. De longe como ele gosta, o Martês preocupado. Partiu o Roberto. Uma bomba! Gol! 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 Roberto Carlos tem uma carreira realmente incrível. Ele foi um jogador histórico, que com toda certeza se tornou uma lenda desse esporte. Em 1116 jogos disputados na carreira, ele marcou 127 gols. Para um defensor, isso é raro. Mas ele não era qualquer um. A canota era a potente e a confiança diferente dos demais. Em toda a carreira, a RC conquistou 21 títulos. Os mais importantes foram os dois títulos do Brasileirão pelo Palmeiras, os quatro títulos do Campeonato Espanhol pelo Real Madrid, junto de três Champions League, e o principal de todos, a Copa do Mundo de 2002, com a seleção brasileira. Roberto foi um dos melhores laterais da história, e jamais será esquecido. Qual foi o gol mais bonito do Roberto Carlos para você? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.